3, 2, 1... Fala, galera! Bem-vindos ao meu canal. Sou o Talon Moala e você já me conhece. Os próximos vídeos, como eu disse, serão feitos na língua inglesa. Estaremos falando sobre games, sobre jogos de videogame. Mas esse é o último vídeo sobre cultura árabe, línguas estrangeiras, diversão e muito mais no canal. Então, hoje vamos falar em português mesmo, sobre a palavra... Ah, o meu nome, né? Sobre a palavra em árabe, Talal, né? Muitas pessoas têm, no Brasil, dificuldade com a pronunciação do L. Por exemplo, lá em Portugal, que é Portugal, lá em Portugal se valoriza o L, Portugal. E aqui no Brasil não falamos Brasil, falamos Brasil, né? Então, esse som de U. Então, nós vamos aprender também hoje a diferença do som do L, né? Pronunciar bem esse L, que nas outras línguas ele é valorizado. Por exemplo, espanhol, espanhol, né? E em outras línguas o L é valorizado. Mas no nosso português, do jeito, do modo que é falado aqui no Brasil, não se valoriza o L. Então, o meu nome não é Talal, e sim Talal. Esse L, tá vendo que a língua vai até o céu da boca. Talal, a língua minha, vocês estão vendo, vai até o céu da boca, né? Então, repita aí na sua casa e treine. É um jeito, um modo pra treinar esse L, repetir o meu nome da forma correta, beleza? Um forte abraço. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, dê o thumbs up, o seu joinha. Tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Como eu disse, vou falar sobre jogos, games. São jogos de videogames. Então, tô preparando uma matéria aí super legal pro YouTube sobre games, jogos de videogame como FIFA, Pro Evolution Soccer, GTA e Resident Evil. Tem muita coisa boa vindo aí. Tá bom? Um forte abraço a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dê o thumbs up, dê o seu joinha. E se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu like. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.